Música Nós estamos aqui com o Anderson e ele vai falar um pouquinho pra nós sobre esse produto maravilhoso, o Yaris. Obrigado, Raiz. Esse aqui é uma versão adicional do Yaris, o Yaris que a gente lançou agora em junho desse ano, temos aí 5 meses de venda e a nossa, a Toyota sempre trabalha em atender as expectativas e até exceder. Então esse é um mercado importante dentro dos veículos compactos premium que a gente chama, e a gente está agregando essa versão que a gente chama X-Way, batizada de X-Way, que nada mais é uma versão aventureira do Yaris, que a gente agregou de diferente no carro. Então ele tem aí, tanto no para-choque dianteiro quanto traseiro, ele tem uns apliques mais, com uma pegada mais robusta e esportiva, ele tem um friso lateral no inferior das portas também exclusivo dessa versão. Ok. Ele, além disso, ele oferece um rack de teto, um rack de teto diferenciado, exclusivo também dessa versão e as identificações X-Way, né, do nome da versão na tampa traseira e nos tapetes personalizados. E além de oferecer todo o conforto que o Yaris já oferece, né, motor 1.5, 110 cavalos, banco de couro, sistema de multimídia com espelhamento de celular, etc, etc. Então é um veículo bastante completo e que desde o lançamento a gente tem tido aí um bom sucesso em vendas. Ok, esse carro aqui os jovens também apreciam muito esse automóvel, né? Perfeitamente. Ele tem uma pegada mais jovial. O Yaris por si só já é um veículo, né, com design bastante agradável e jovial. Mas essa, como você bem comentou, Raiz, esse público que quer esse veículo com esses acabamentos mais, vamos dizer assim, aventureiro, esportivo, apreciam bastante. E por isso dessa oferta que vai estar disponível, né, nós estamos mostrando aqui no salão, mas ele começamos a produção em fevereiro do ano que vem. Ah, tá ok. Então a gente já, agora estamos testando o carro, mas já logo, logo, daqui a três meses vai estar aí na nossa rede de concessionários Toyota em todo o país. Tá ok. Muito obrigado, Anderson. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado, Raiz. Sucesso. Pra gente. É o 100% motor no Salão Internacional do Automóvel 2018.